Salve galera, beleza? Aqui é o SeuFake E eu tô muito triste, como vocês podem ver pelo título Eu tô cansado, já fazem 5 anos que eu tenho aqui esse canal no YouTube Já postei vídeo todo dia, já postei 2 vídeos por dia Já cheguei a postar 3 vídeos por dia E eu sempre fiz tudo sozinho aqui no canal E mano, eu, sinceramente, eu cansei, tá ligado? Eu acho que já deu e... sei lá galera, mas... Oi mano, oi, 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 oi Opa, opa, opa Fake, tudo bom? Oi Tô precisando de alguma coisa, cara? É... ah, eu tô meio cansado aí, cara, editar e tal Você conhece? Porventura, é... Será que tem alguém aqui que edita vídeos? Tipo assim, velho, faz uns 50 mil anos, sabe? Que eu trabalho com isso, assim, se você quiser Uuuuh, perfeito! Que jodice, né mano? Account, você tá tão paradinho, você é bom em ser listado, hein? Ah mano, é porque, sei lá mano, eu tô meio ansioso, cara Você que fez o Mannequim Challenge? Foi, mano, eu que criei o Mannequim Challenge Você joga igualzinho, ó Você é bom nisso, hein? Ó a verdade, a barriguinha nem fica... Não, esse mapa aqui é o... Fenda do biquíni Esse mapa aqui, tem um peixe ali, cuidado com o peixe O que é isso, velho? Isso é uma imitação Vambora, começou o account Aqui a gente trabalha na... Pro Player, sabe? Sabe o que é isso? Tá mano, você rusha, eu protejo aí Boa sorte Ó, eu te dou ouro e você dá ouro É isso aí, mano Olha minha ponte, olha minha ponte, olha minha ponte Caraca, mano Não, calma, calma Eu não comecei Para, para, olha aqui, olha aqui, olha aqui Account, eu preciso que você me observe Tá pronto? Um, dois, três Vai, vai, vai E? Mano Mano Você tá arrumado, hein, mano É, lagou, mano Meu jogo tá travando, você acredita? Nossa, tá ruimzão aqui Faz a ponte lá, faz a ponte lá Na moral, na moral, na moral Não, 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 beleza, beleza Não, tem que proteger a cama, que isso? Faz a ponte lá, mano Não, que proteger... Que cama? Que isso, o cara vai quebrar Calma aí É... Que cama? Ai, meu... Não tem cama nenhuma desprotegida aqui, o account Eu acho que você... Só caminha a ponte agora Agora você vai ver a ponte Aham, aham, aham É... Péssima a contratação Tudo que é bom dura pouco E o que é pior ainda não dura nada Vamos lá Vai fazendo a ponte, pelo amor de Deus, account Sem morrer Eu quebrei ali os negócios Porque senão os caras vão falar que a gente só joga usando o Abusando Mas não é assim Só 99% das vezes Não, tem sim, não é possível Não é possível Ué... Tem, mano Eles... Ué Ué, como assim não tem ninguém? Não Eles são brancos, eles são brancos Eles são... Olha ali, ó Tem até ponte deles, o maluco Lagou? Lagou, account Meu Deus, eu achei que eu tinha caído na minha internet Meu Deus Não, não Aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó Confia, confia É de lag Ai, ai Não, account O que aconteceu? Account, a gente perdeu a nossa cama, account Mas eles perderam a dele Um homo Não, não, não Sem print, sem print, irmão Sou estrela, sou estrela Sou estrela Eu sou uma estrela Nossa, o homem Pega, pega, pega Pega ele Não, account Você deixou eu morrer Mano, eu não tô entendendo Tá teleportando todo mundo Tá... Que que é isso? Eu tô morrendo Mas o jogo tá travando What? What? Você sumiu Mano O que aconteceu, velho? Ah, mano Não é possível Account, account Você tá invisível Você tá invisível Account, account Oi What the fuck? Ele tá invisível de novo Mano, você é um deus Mano, eu não tô entendendo O que tá acontecendo nessa partida Galera Nós vai cheitar mesmo Sem choro Eu tô cansado, account Eu não uso o hack O hack me usa Eu não uso o hack Boa É algo que um criminoso diria Eu não usei a faca A faca que me usou A faca que atingiu o peito dele, senhor Eu juro que não fui eu Ó, 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 account Oi, oi, oi Caraca, mano Como você faz isso, velho? Aperta duas vezes espaço Eu te ensinei também Caraca, mano Nossa Agora a gente faz assim, ó Eu tô só agredindo os caras Vem aqui zoar esse verde Vem aqui zoar esse verde Para de destruir as camas Account, ele tá maluco O account não para O poder O poder subiu a cabeça dele Ele tá destruindo todas as camas Agora tá certo, galera Você destruiu todas? Não, agora sim Ah, não dá, a minha Foi mal Você tava tentando estrear a nossa cama, impressão, minha Não, mano Que isso, foi só Minha mão Vem aqui, vem aqui, vem aqui Account, cadê você? Eu não sei onde você tava Eu não consigo te puxar Não Ah, mano Deuses não são puxar Vem aqui Cadê, mano? Cadê, mano? Eu tô na ilha do verde Vem aqui, vem aqui Vamos usar esse maluco Aqui, 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 ó Presta atenção Olha o que a gente pode fazer Pega bastante iron Pega bastante iron Vou te ensinar a arte da trollagem Aí você vem aqui, ó Utilidades E compra o homem Compra o homem O homem do braço curto Meu Deus, tadinho Não fui eu Foi o villager Quer dizer O cara é mararigado no bichinho Peraí, peraí, peraí Vamos comprar mais Cadê você? Cadê você? Vamos usar a vermelha Tô no vermelho aqui Vamos comprar Vamos ajudar o vermelho Cadê, cadê? Bate, bate P, account Que que eu fiz, account? Ai, meu Minecraft minimizou Eu fiquei assustado Por um período P, account What the fuck? O que aconteceu? Eu matei ele Com uma Um, um, soque Esse homem aqui Esse homem aqui Nossa Nossa Me and the boys Um do sovário Meu Deus Mano, a gente devia ter deixado A gente já ganhou Ah, tem um azul Calma aí, calma aí Calma aí Já sei o que a gente pode fazer com esses Aqui, ó Sai daí, galera A lava A lava Não Salvei eles Salvei eles Eu juro que eu salvei eles Dá diamante pra eles Dá diamante pra eles Dá diamante Dá diamante Dá diamante Não dá pra dar diamante? Não Vê se o laga aí, carinha Vê se o laga aí Nossa Para, você vai matar o PC do moleque Ele parou Acho que ele tá travado Sou eu, bola de fogo Vamos fazer Vamos tentar travar eles Vamos tentar travar eles Aqui, ó Quer ver, quer ver Põe lava Não tem como dar TP, não Eu falo, teste da MLG Quem vai fazer MLG ganha Vem aqui, vem aqui Vamos tentar rodear a ilha deles de lava Chega aí, chega aí Chega aí Calma aí, calma aí Oh, coisinha boa Ué, eu não consigo colocar isso aqui Não É, não 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 Só queria encher de lava Deflores lava O chão é lava, galera Corre Cuidado, você vai matar eles Não 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 Não, esse cara vai morrer Não, não Salvei Salvei ele Nossa O moleque tá enterrado Vamos trapar ele Vamos travar Ó, trap Vamos fazer trap com ele Aqui, 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 ó Aconte Põe trap, põe trap Faz trap Faz trap aqui Faz trap aqui, ó Ah, é o homem Não, não Não, homem Sai da lava Não, não Salvei Boa Aqui, 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 ó Faz trap com esse Faz trap com esse Põe lava e água Vai Peraí, peraí, peraí Eu confio nas suas habilidades, Aconte Eu tenho certeza que você não vai errar a trap Peraí, peraí É assim? Boa Atrapado Boa, atrapado Agora tirar aquela pente, né, mano Postar no Twitter, né, velho Não dá pra destruir a trap dele Tirar a pente e postar assim O moleque É, vamos um duelo pra finalizar? Bora, bora Vai no the bridge, vai no the bridge Tá, galera Então pra finalizar Já que o account se apoderou desse canal Agora eu não tenho mais controle de nada Eu não sei o que vai sair aqui Eu não sei o que vai estar por vir Tudo depende da graça desse homem Vamos, vamos, vamos ver, mano Cadê você, mano? Você queria pvp pra finalizar, era isso? Aqui, ó É, a gente vai tirar um duelo agora The bridge 1, the bridge 1 Chega aí, chega aí, chega aí Chega aí, account Obrigado que eu sou conhecido como o melhor jogador de pvp do mundo Calma a boca Melhor jogador Spectro Sou fake Doutor Biscoito Todos sentaram, mas ninguém conseguiu Nenhum conseguiu Ser palha para mim Ó, vou puxar aqui, ó Aí Puxei, puxei Você tá Account Essa será o seu duelo Esse será o seu duelo, account Se você perder Nossa, moleque Nossa, moleque Já tô pronto pra te dar soco na cara Olha aí Aprende como é que o pai joga, mano Aprende como é que se joga, account Aprende como é que se joga Pra jogar bem, mano Pra jogar bem Ele fala a mesma coisa que eu Não Maldito Ele também tá de game mode Como é que você tem game mode? Eu achei que era só eu que podia isso Eu sou youtuber Não Não, account Desgraçado Ele travou Não Ah, mano É sério que você vai ficar de game mode? Então, beleza Então, beleza Beleza Ué, mano Que isso que 2 a 0 Quer dizer, 2 a 1 Falou, account Falou Não, eu travei no bloco Isso 3 a 1 3 a 1 3 a 1 3 a 1 Batalha do game mode Falou, account Falou, account Falou, account Falou, account É 4 a 1 É 4 a 1 Ah, esqueci do game mode Valeu, account Tchau, account Nossa, não dá pra tirar Tchau, account Ué, você sumiu Não Você tinha sumido Ninja Ninja Para Bula Boa Tchau, account Não, eu passei Não passou, não É Cavalo Não Não, não, não Ah, mano Que moleque Agora tá Agora eu vou pro final Ponto final Sem game mode Bora Sem game mode Sem game mode Bora, bora GG GG galera Então esse foi o vídeo Eu espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Não esquece de deixar o like Manda uma Uma mensagem aí Não vou falar mais nada Eu fui picado É isso Eu ganhei Porque eu sou muito melhor O próximo é o Dr. Biscoito Tô te esperando, mano Tô te esperando Então é isso É nóis Tamo junto Um beijo E tchau Salve galera Beleza Aqui é o seu Ô merda Eu mostrei Seu esquenta Da hora Pera aí Pera, pera, pera Pera